TV União na festa de Santana aqui em Caicó, nessa cobertura, nós estamos aqui nesse momento no hotel Porto Belo 2 do meu amigo Vaca Velha E aqui que está hospedado o cantor, olha só, Flávio José Marcelino Remigio, ou simplesmente Flávio José Vamos tentar conversar com Flávio José, será que ele vai receber a nossa reportagem para conversar? Será que ele vai falar sobre as músicas Caboclo Sonhador, Tareco e Mariola, Caia por Cima de Mim? Vamos tentar ver se a gente consegue a entrevista com o cantor Flávio José, vamos tentar então, né? Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa, meu regresso para o prédio diminui a minha reza Bem amigos da TV União, esse som da sanfona, essa música que a sanfona fala, né? É ele, Flávio José Lá na abertura, em frente ao hotel Porto Belo 2, aqui em Caicó, do meu amigo particular Vaca Velha Eu disse que ia tentar uma entrevista com o Flávio José Mas foi bem mais fácil do que eu pensei Ele é muito receptivo, gosta muito da imprensa, de falar a linguagem do povo Flávio José Marcelino Remígio, natural de Monteiro, na Paraíba O verdadeiro caboclo sonhador Tudo bem, Flávio? Tudo bem, para mim é um prazer enorme estar voltando aqui a Caicó, né? Depois de um bom tempo Eu acho que hoje é a noite mais importante, né? Porque a gente vai mandar saudade do nosso público Eu estive aqui, eu me lembro que em 1995 nós estivemos no Iate, numa festa de Santana E um público muito grande, foi muito bacana Cantaram umas cinco músicas desse disco na época, né? Enfim, a gente teve outras vezes aqui Mas o bom é hoje que a gente vai matar a saudade desse público Muito bem E hoje músicas que marcam e que marcaram a sua carreira de sucesso Falava agora há pouco, nosso querido Vaca Velha, caboclo sonhador Ter sido uma das... Quem mais perde nos shows, né? É, nós temos aí caboclo sonhador Temos Tarek Marioli, Espomos ao Vento, para você voltar para mim Me diz amor, a natureza das coisas Hoje são muitos músicos, muitas músicas, né? Que realmente marcaram e são um sucesso aqui da minha carreira Passou o São João, estamos em julho, festa de Santana em Caicó Com certeza, Flávio José esteve nos melhores eventos Do período de Unido e Nordeste Verdade, a gente fez Campina Grande, três shows A gente fez Maceió, depois a gente foi para Bahia, ficou por lá E retornamos, né? Uma fériazinha de uns dez dias, oito, dez dias E fizemos agora recentemente, antes de ontem, com o Raio Novos, né? Que a festa está tentando também E estamos aqui hoje para matar a saudade E olha só, eu tenho outras perguntas para fazer ao Flávio José Mas eu tenho um pedido do empresário, parceiro, amigo nosso Está aqui ao nosso lado Um pouquinho de caboclo sonhador Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração do sertanejo Vejam como anda com a gente o meu olhar Mergulhado nos beijos do meu passado Perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Merguequinha, como vão estar tudo bem Meu canto é tanto quanto canto o Sabiá E esse Sabiá canta muito bem aqui com essa sanfona de Flávio José Começou aos sete anos de idade Se inspirou, é verdade, em Dominguinhos e Luiz Gonzaga É verdade, eu, meu pai falava que aos cinco anos de idade Eu vi Luiz Gonzaga a primeira vez em cima de um caminhão, né Fazendo um show Que o pequenininho ficava perreando por uma sanfoninha E ele conseguiu uma sanfoninha pequena pra mim E aos sete anos eu toquei a primeira música Aí formei trio de forró com dois irmãos Aos treze anos, aos dezessete Eu fiquei na Orquestra Marajoara de Sertânia, né Tocando acordeon Aí aos dezessete eu vim Formar os Tropicas de Monteiro Que era uma banda muito conceituada Uma banda de baile, né Fui pro Banco do Brasil, né Passei vinte e três anos do banco Aí depois o banco do Miquem Mais Aí eu tive que sair e entrar no mundo do forró E aí deu certo, né Quer dizer, saiu de uma agência bancária Para os palcos da vida É, eu tenho muita gratidão pelo Banco do Brasil Porque a gente aprende muito, né A gente só tem que agradecer a temporada que ficou por lá Mas eu acho que, mesmo assim, eu trazia essa missão De ser artista aqui da música nordestina Digo, com certeza, não era o meu pensamento De gravar, ser artista nem nada, não É que quando o banco começou a falar no temido na época Pedido de demissão voluntária Ainda me ofereceram Mato Grosso Aí, quando eu vi que a coisa ia pegar mesmo Eu comecei a preparar uma carreira E, graças a Deus, os sucessos foram acontecendo O primeiro aconteceu em 1991 Com música que nem vem, vem Depois acabou com o Senhor Adô, Terra Prometida Lembrança de Um Beijo Aí foi quando aconteceu Tareque Mariola Eu cheguei aqui na Fecha de Santander de 1995 Achando que o sucesso do ano era Tareque Mariola Mas quando eu comecei a cantar A gente sempre deixa o sucesso para o final do show O maior sucesso Aí eu cantei Quando eu bati o coração Levantou todo mundo assim A galera encantou comigo A Casa da Saudade do mesmo jeito Represa do Querer e Um Passarinho Lá estavam aqui na região Estourados cinco músicas desse disco Para a minha felicidade Foi uma das melhores surpresas que eu tive na vida O Flávio José, além de cantor Intérprete também, claro, é compositor Eu fiz pouca coisa, na verdade No início da minha carreira Porque eu não conhecia os compositores Não tinha acesso a eles E depois eu comecei a conhecer, né Eu acho engraçado que As pessoas vieram trazer as músicas Indicar as músicas, né Como naquela época O grande nome do forró da gente Era Cisão, né Onde ele gravava tudo muito rápido E a gente também correndo atrás Tocando só músicas Só gravando músicas ligeiras E uma vez eu me lembro Chegou um rapaz de Sertã de Pernambuco Aí disse Você devia gravar Que nem vem e vem de Maciel Melo Aí eu disse É o que? Um forró já pensando no ritmo ligeiro Ele disse Não, é um shot Eu disse Não, não, não vou gravar não Eu não vou estar num show bem animado Com bem muita música dançante E arriar pra fazer um shot Diminuir o ritmo Aí ele disse Rapaz, você vai gravar 14 músicas Não tem nada mais que isso seja pelo menos um shot É, ele me convenceu Eu gravei Quando foi numa madrugada de junho De 1991 Ligaram duas horas da manhã lá pra casa A gente se acordou tudo assombrado assim Pensando que era alguma notícia ruim Mas era uma das melhores Que nem vem e vem Uma pessoa ligou pra dizer Que nem vem e vem Estava estourada em Campina Grande E que estavam chamando até De o hino do monstro João do mundo E por aí eu conheci Maciel Melo Ele já veio com Que nem vem e vem Caboclo Sonhador Terra Prometida Aí eu entrei no mundo do shot Eu costumo dizer Que foi Deus que mandou essa pessoa vir Pra mim trazer essa música Pra acontecer um Um começo Sobre o shot E de lá pra cá Foram vários Eu conheci a Seola e Neto Gravei a Lembrança de Um Beijo Espunza ao Vento E Quando Bate o Coração E tantas outras Depois eu gravei Me diz amor Dele também E gravei a Natureza das Coisas Que as pessoas chamam de Seabeste não Conheci Petro Samorim Contarec Mariola Aí certa vez Eu estava com Santana Santana me mostrou uma música De Flávio Leandro De Malicuia Eu regravei e sucesso Então A vida é assim Eu sempre digo que Deus Trouxe as coisas pra mim Mandou alguém de mim falar Que nem vem, vem É mais ou menos assim Quebrei no dedo Um taco da literatura Tô na história Tô e sei que sou Motivo pra falar Entrei de cara Cara Tô caindo fora Tá no tempo Já é hora De poder me desfrutar Cimento e negra Eu sou raiz tuberosa Água de vés Cipronza Na cacima De velar Meu canto tem Chaco, chaco De uma cuia Tem, tem as vanhas Que o mestre louro plantou Pra colher um canto Assim que nem vem, vem E suar como o acorde De sanfona Festejar que nem Passarino xerém Namorar com as batidas Da zabumba Tum, tum, tum Bate, bate Meu coração Eita, bom demais Muito bom Que nem vem, vem Flávio José Você se considera O artesão do forró? Ah, eu acho que Denominaram a mim Esse nome, esse título aí Porque a gente cuida A gente é muito fiel, né A gente não partiu Para outros estilos Para o modismo Mas a gente sempre Sempre se manteve de pé aqui Então eu acho que foi que A pessoa que fez o meu Histórico de vida, né O meu release E aí colocou isso aí Fiquei legal Muito bem Nós tivemos aí Algumas críticas De alguns forrozeiros autênticos A alguns estilos Diferentes em eventos E festas Como sertanejo E outros Como é que o Flávio O evento junino Colocando rock Colocando música Enfim Diferente do ritmo Juni nordestino Bom, eu não costumo Entrar nessas polêmicas não Porque Se eu fosse prefeito Da cidade Nada acontecia Dessa forma Eu ia ser muito No pé da cultura, né Porque Se a gente não defende A nossa cultura A gente não vai ser Respeitado em canto nenhum Mas eu sempre Aprendi a conviver Aquilo que a gente Não pode mudar A gente aprende a conviver Mesmo não concordando A gente Eu fico triste Porque muitas vezes A gente chega numa cidade Tem uma atração Se apresentando Aí para Para a gente Se organizar Quando não é o som Da festa É um paredão Tocando funk Uma realidade Totalmente Alheia A nossa cultura E eu acho que Isso acaba sendo O mau exemplo Para os jovens, né Para você ver Lá em Monteiro A gente tem A Monteiro FM Que é um FM comercial E lá a nossa rádio Ela de 1 a 30 de junho Ela só toca forró Não toca outra coisa Não deixa entrar nada A não ser A nossa autêntica Música nordestina Se todo mundo Fizesse isso A nossa tradição Não ia sofrer tanto Como tem sofrido Até mesmo A nossa música Por conta Exatamente Dessas invasões Muito bem Já na reta final Do bate-papo Aqui com Flávio José Marcelindo Remígio Falando em música A gente fala em poesia E falando em poesia Eu falo também De um poeta Um poeta Que já partiu Mas que era muito fã Da sua música Que já te passou Algumas letras Eu falo do poeta Apolúndio Cardoso Meu pai, inclusive Autor da música Flor do Mucambo Flor do Cascalho E ele deixou Uma inédita aqui O Flávio José Que ela fala Mais ou menos assim Ó homem que foi à lua Me diga como ela é Se tem praia Se tem coqueiro Se tem jangada em maré Me diga se a lua É de perto Como é de longe Deusa branca dos amores Ou tem a cara de monge Mas deixa a lua pra lá A namorada da serra E vamos cuidar da paz Que está faltando na terra Meus parabéns à ciência À luz da humanidade Mas vamos cuidar da terra Um... Te peço com caridade Aí termina dizendo Pois se vier outra guerra Matando o povo no chão Você não vai mais à lua E nem eu faço o baião Você não vai mais à lua E nem eu faço o baião Apolúndio Cardoso Gostou? Demais, muito bacana Quem sabe o Flávio José Um dia não pode gravar Essa música, né Flávio José? É isso aí Flávio, obrigado Pela sua entrevista Sei que aí dentro ainda Moro um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito esfumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Oh, xalalalalala Oh, coisa boa é namorar Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não Mas vai acontecer daqui a pouco Na Ilha de Santana Muito obrigado, Flávio José Pela entrevista A gente agradece Continue assim Com essa simplicidade Com essa pessoa É o artista no palco Fora dele É muito mais É isso aí Muito obrigado 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 Obrigado